Pois é amigos da roça, após seis meses voltamos para a plantação do iame e segundo o Pedinho, o amigo da roça, quando as folhinhas do iame estiverem secando, como esse aqui por exemplo, veja como ele está enorme, quando as folhinhas estiverem secando, após seis meses, já estava na época de colher. Então viemos aqui com as ferramentas e estamos recolhendo esse belíssimo iame, ele está saindo, já estamos aqui há um bom tempo cavando e está aparecendo um iame muito grande, muito bonito. Vamos fazer aqui a escavação, é um pouco cansativo porque realmente ele fica na parte mais funda, e aí a gente tem que ter cuidado para ir tirando devagarzinho, para não machucar o pezinho do iame. Então não machucar o iame. E aí vamos tirando ao redor, bastante dura a terra, mas ele já está dando sinal que é um belo, uma bela, um belo iame que vai para a mesa do amigo da roça. Após seis meses de trabalho, a natureza fazendo a parte dela e nós fazendo a nossa, adubando, molhando. E após, na época certa, no tempo certo, estamos colhendo o fruto do nosso trabalho. Com cuidado para não machucar o iame, e aí já estamos percebendo que é realmente um belo iame, que vai sair daqui desse buraco. Então, estamos tirando com cuidado, está aparecendo já, aqui está ele. Vou tirar um pouco as areias para a gente observar uma bela cabeça de iame, redonda, para ser degustada. Uma bela cabeça de iame, que vai ser, vai para a mesa do amigo da roça. Aqui está ela, vocês podem ver, após seis meses, uma bela cabeça de iame, que colhemos.